Não haverá escape para quem ficar aqui A terra em agonia, a angústia vai sentir O mar vai requerer o seu espaço e vai bramir A fome, a peste, a guerra vão no mundo explodir O sol dará sinais e as grandes ondas vão surgir E o povo que ficar não vai ter pra onde fugir Nós estamos assistindo o princípio do final E a igreja compreende que é a Bíblia se cumprir Por isso enquanto este mundo está vivendo na ilusão A igreja se prepara pra morar lá em Sião Eu vou subir, não vou ficar aqui Naquele grande dia pra Sião Eu vou subir, eu vou voar Na glória vou entrar Quando o noivo desejado a igreja arrebatar Mas enquanto este mundo o anticristo governar Lá no céu a igreja canta Santo, santo, santo sem cessar Quem ficar vai ver a guerra De tristeza vai chorar Quem subir vai ver a glória Abraçar pra Jeová Eu vou subir Eu vou subir, não vou ficar aqui Naquele grande dia pra Sião Eu vou subir, eu vou voar Na glória vou entrar Quando o noivo desejado a igreja arrebatar Eu vou cantar Eu vou cantar, vou adorar Não sou daqui E aqui não vou ficar Eu vou louvar, vou exaltar Vou cantar eternamente Santo, santo é Jeová Então levante a sua mão e cante Santo, eu quero ouvir Santo, eu quero ouvir mais forte Santo é Jeová Todo mundo Santo Coisa linda Santo Aleluia Santo Tu és Santo, Senhor 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 Estas palavras são fiéis e verdadeiras E o Senhor Deus, os santos profetas Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos As coisas que em breve vão te acontecer E disse Jesus Eis que cedo venho Bem-aventurados Aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro Porque o tempo está próximo E o Espírito e a esposa dizem Vem E quem ouve diga Vem E quem tem sede Venha E quem quiser Tome de graça da água da vida Maranata Ora vem, Senhor Jesus Maranata Ora vem, Senhor Jesus Levante a mão e diga Maranata Maranata Ora vem, Senhor Jesus Maranata Ora vem, Senhor Jesus Aleluia Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Naquele grande dia pra cião Eu vou subir Eu vou, eu vou voar Na glória vou entrar Quando o noivo desejar Do a igreja Arrebatar Eu vou voar Eu vou voar Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir